O que é? Não tá aqui pra final? Pode ir, Leonido, a carne tá lá atrás, porra. É, eu vi mesmo, né? Tá engordando, né, pai? Pô, pô, saí da academia, mas por que você tá perguntando? Nada, nada demais, não, porra. Poxa. Mudou muito o visual, pô. Tu era magrinho, assim, sequinho. Poxa, tá fortinho, né? É, pô, tô engordando. É assim mesmo, casei. Sim, mas qual foi? É, não entendi. Não queria fazer uma pergunta, pô, porque da última vez a carne tava sem sal. Tu botou sal dessa vez? Pô, velho. Esqueci, ó. Desculpa, velho. Não tô com muita fome também, não. Pode pegar lá. Entendeu? Espero. Abre a grade ali, vai lá pegar. Essa não, espero, pô. Tem pressa, não. Aí o problema, vou ter que ir na rua, se eu for com a minha esposa, não dá pra fazer isso agora. Vai demorar muito, assim, muito tempo mesmo. Não, vou demorar muito, não é rápido. Espero qualquer coisa, entendeu? A carne vai tá lá. Só você entrar aqui e pegar. Não, não, tô de boa, pô. Tô sentindo uma maldade, entendeu? Maldade nenhuma. Fome do cara, doido pra comer. Ele vai comer, eu la ele que ele vai comer. Tô sentindo maldade nele. Como assim mesmo, pô? Da próxima vez você traz com sal, viu? Pode deixar, nunca mais eu esqueço da minha vida. Guai, seu app de vídeos curtos. Guai, seu app de vídeos curtos. Tchau. Tchau.